Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e sendo aqui no canal mais uma Gameplay e hoje trazendo para vocês mais um episódio da nossa série Caminhoneiro de Sucesso, aqui pelo jogo de caminhões brasileiros para Android, o game é o World Truck, se você ainda não baixou ou não tem o aplicativo de skins é só acessando a descrição do vídeo, porque como vocês podem estar notando, olha só que skin top qualificado, vai segurando aí pessoal, hoje estamos aqui com a bordo do Segonha, Segonha vai sendo o procedimento, então dá um liga nessa skin, aproximando um pouquinho as opções de câmeras, então se você gostou, curtiu essa skin, quer baixar não só ela, como também várias outras skins tops, as melhores skins que vocês conferem acessando o nosso aplicativo, o link dele vai estar na descrição do vídeo, já é um dos aplicativos de skins mais baixados na Google Play e se você baixar, você tem certeza que você vai estar gostando, curtindo bastante, beleza? beleza? Aquela metazinha de 1.200 likes que a bora está batendo aí e vamos nessa pessoal, vamos estar saindo aqui então, a gente trocando uma ideia no decorrer da nossa gameplay, então pegamos aqui o Volvo FH16, a bordo aqui da Segonha, um dos reboques que eu mais curti até o momento é o reboque Segonha, realmente eu curto bastante, então você fazendo uma skin ainda mais top qualificada desse jeito, o conjuntão laranja, ficou um conjuntão muito bacana, porque o complicado está guiando e vamos saindo aqui da City, coincidentemente uns 3 vídeos para cá que eu estou saindo da mesma cidade, mas é pura coincidência mesmo, olha só, olha aí pessoal como ficou bacana a Segonha nesse reboque, ficou tudo laranja, pintei tudo de laranja, pinta tudo de laranja, faz um conjuntão mesmo, é isso aí ó, então vamos estar falando também sobre a atualização, o World Buzz e muito mais, continuem aí acompanhando a gameplay, para estar acessando todas as informações, se não é inscrito no canal, já se inscrevam aí e também confiram aí os episódios anteriores da nossa série clicando no card logo acima ou acessando a descrição do vídeo, que são mais de 70 vídeos, é isso mesmo, são mais de 70 vídeos, um melhor do que o outro olha aí ó, veículo, cara, ficou muito da hora esse conjuntão, já comentem aí, quero ver a opinião de vocês, o que vocês acharam, se gostaram, curtiram aqui ó, esse conjuntão um cara que ficou sensacional e, eita, já batemos ali o caminhão, vai vendo, faz parte ó, faz parte, se eu não bater o caminhão, não é eu que estou jogando, jogando aqui um robô, porque sempre acontece isso aí ó, então eu estou deixando a câmera mais ou menos nesse ângulo, captando aquela imagem bacana para vocês ó, olha só, agora é finalzinho de tarde, caindo ó, o couro vai comendo né, porque aqui a gente vai ter que permanecer né, vai ter que virar a noite, até chegar no nosso destino final né, apesar que a Segonha não pode rodar durante a noite, mas esse, para esse lado aqui não tem muita fiscalização mesmo ó, o couro vai comer, vamos botar pressão na rodagem, fazendo aí o horário, vai sendo o que liga. bom, vamos lá então né, falando um pouquinho sobre a atualização né, muita gente vem me perguntando, calma aí tiozão, deixa eu passar aqui ó, o cara que acabou esbarrando ali ó, a vez era dele, mas eu acabei entrando na frente, então vamos lá, está falando sobre a atualização né, muita gente vem me perguntando sobre a atualização, quando que vai sair, e quais serão as novidades, bom pessoal, parece que o Emerson né, ele parece né, não sei se é verdade, mas parece que ele está de férias cara, porque ele não vem publicando informações né, da atualização né, o que vamos ter, ele ainda acabou não revelando, ele pode estar trabalhando em alguma coisa, porém não foi revelada né, ele não disse ó, vai na próxima atualização, vai vir um caminhão novo, vai vir cidades, mas provavelmente será novas cidades né, porque na atualização, porque na atualização anterior, tivemos novos Rebox e também o novo caminhão né, que foi o caminhão americano, esse Rebox Cegonha e outros Rebox, então as atualizações geralmente são caminhões e Rebox, uma, a outra atualização já é novas cidades, então a próxima atualização provavelmente será novas cidades aí, complementando ainda mais né, os cenários brasileiros aqui do jogo, e bom, cidades novas aí é sempre muito bem vindas né, quanto mais o mapa for ampliado, quanto mais cidades tivermos, será melhor né, para você estar jogando exemplos, se você gosta, curte jogar aí por mais tempos, então você tem viagens mais longas, você tem um mapa muito mais amplo né, não se limita em poucas cidades, nossa acabou dando uma quebra de asas aqui, você é louco mano ó, caraca, quase que tombamos ali ó, não sei se vocês perceberam no retrovisor, mas o Rebox Cegonha é um Rebox bem leve, então tem né, grandes probabilidades de causar acidentes aí ó. E sobre o World Bus galera, não temos informações ainda, digamos assim, novas informações né, as únicas informações sabemos que o jogo vai ser lançado em breve, porém a data não está definida, por isso que eu até falo, se vocês verem algum canal trazendo a data de lançamento, saiu data de lançamento, é tudo mentira, porque não tem data de lançamento prevista para o World Bus né, vocês sabem né, que ele segue em desenvolvimento e seu lançamento será em breve, apenas isso, não se fala em data de lançamento beleza, porque muita gente vem me perguntando, algumas pessoas chegam até me dizendo, pô mas eu vi no canal fulano falando de data, é tudo mentira, beleza, só deixando bem claro a vocês, que vocês sabem né, que as informações em primeira mão, informações verídicas, vocês conferem aqui no canal e também lá no nosso site rodrigogamer.com.br, se você não conhece o site, recomendo aí, você está processando né, é o melhor site né, de conteúdo de Android né, tanto para, é o melhor site né, de conteúdo aí de Android, beleza, você tem acesso a todas as informações do mundo do Android, atuações, downloads e muito mais ó, então acessem lá o link que vai estar na descrição do vídeo, e também baixem lá nosso aplicativo de skins, que eu tenho certeza que vai estar te surpreendendo bastante ó, que só tem skin top, só skin skin qualificada, que entra lá no aplicativo, não é qualquer uma skin não. Então... ... ... ... ... ... É isso aí rapaziada FH na pressãozinha Eita E o couro vai comendo A noite já caindo Aqui não vai virar a noite Vou botar pressão aqui Entregar os pad break ali Fazer horário Vai sendo o que liga amigão Então se você gostou Curtiu esse episódio Não se esqueça de deixar o seu joinha Compartilhar com seus amigos Nas suas redes sociais E assistam as gameplays anteriores Clicando no card logo acima Ou acessando a descrição do vídeo Que são mais de 70 vídeos Só de Word Dessa série aqui Muito bacana Beleza? Então é isso aí Se você não baixou o jogo Ou o aplicativo de skins Os links se encontram na descrição Até a próxima E tchau